Oi gurias, hoje eu tô aqui com um vídeo que vai ser muito engraçado Porque é com o Levi, o meu amigo, e a gente vai fazer a tag amigo maquiando Então eu vou apresentar pra vocês o Levi, esse aqui é meu amigo, pra quem me segue no Snapchat Engraçado pra ti né, pra mim não Pra quem me segue no Snapchat e no Instagram, vocês já conhecem ele Então esse aqui é o Levi Do jeito que eu não gosto que me conheça Então ele vai fazer uma maquiagem em mim E eu espero que fique legal né, porque depois a gente vai pra balada E com essa maquiagem tu vai? Não, tu vai que não, então por isso que tu não tem que dar vaca de ar Não vou perder meu tempo se tu não tem que dar uma balada com essa maquiagem Então você tem que fazer uma maquiagem bem legal em mim Ou destruir? Não, tem que fazer uma maquiagem boa Ele sabe até colar cílios gurias E ele cola super bem Então vamos ver se vai ficar legal essa maquiagem Qual olho tu quer ficar colado? Nenhum né Tá, vamos começar Mais um olho colado, pô Porra, colar cílios não né Vou olhar pros gatinhos e vamos É, eu vou fazer a parede cima do olho e ele não aparece Tá, o que que tu vai usar primeiro? Eu vou usar... Tá feio o negócio aí? Que brincadeira Eu vou usar tudo, velho Eu entendo de pintar a parede Eu vou pegar a massa corrida lá Primeira coisa numa maquiagem O que que se usa? Cara, eu tô acostumado a fazer maquiagem Ai, não dá, meu amor Ó, é base Isso aqui é base Isso aí é um BB Cream Isso é base? Isso é uma base, mas é BB Cream É mais pro dia E essa aqui? Não me dá dica Ah, tá bom? Desculpa Eu quero te colhem a mala Ah, isso é o melhor Eu conheço aquelas redondas que eu compro na pajama Tá, essa daí? É, uma dessas também Pô, não vai usar minhas base cara, né? Ah, é Azar no teu Ah, sim Eu já disse pra te dar um bad drink Ah, tá, desculpa Isso aqui tem que passar na mão Vou passar direto na cara Ô, tem que usar pincel, Davi Tá, calma Eu sei qual que é o pincel Tem que ser fofinho Esse Não tiver, aí sim Vai Pra sério Tô tratando Contença Prefiro pintar uma parede Meu Deus do céu, né? Ai, Davi, não me avacalha Ô, espalha direito, Silvio Espera, pô Agora eu sei Fico com meus amigos, meus amigos até compararam Faz maquiagem Pega umas guri com as caras assim Pega umas guri com as caras assim Que otário, cara Que sabe de tudo Ah, com essa perna aqui não dá Tem que botar mais Ô, Lervi é foda, cara Ele só me avacalha Que tá feio É que eu tomei sol, né? Tem uma sardinha É, eu sei Não sei que toma tanto sol É, pois é Quero ficar bronzeado, ué Pra quê? Ué, pra quê? Não tem nenhum, mas tu usar Ah, 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 ah? 1994 Vaguinho te disse que não Ué, ah, 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 ah! Querido, eu to na pista, né? Olha aí Pera aí que embaixo do olho não vê que a coisa tá feia, cachorro, é que tem um churro que tem que tapar, pera aí deixa eu me lembrar, faz assim ó, foi a copa, ai que idiota, agora sim, agora tá porra esses buracos. Tá e agora o que que a gente usa já que sabe de tudo? Cara, isso aqui vai, agora deve ir um pó pra secar né. Esse é muito correto, tá, eu vou falar. Esse aí é blush e embaixo é iluminador, eu tô só te explicando. Relaxa o azar é teu, quem quis participar aqui, quem quis isso aí é tu, entendeu? Esse aí é translúcido. Eu não conheço as paradas, pô, eu compro e ela vem embalada quando eu trago pra Juna. Isso aí é um espelho? Esse é pó, esse é pó, esse é da minha pó. Não, fala. Tá, mas pera aí, como é que abre o seguinte? Ai, guri, viu lá? Ai, não fala. Isso aqui deve ser, tu joga ele assim igual tal, né? É, mas não joga assim, vai gastar tudo meu pó, guri. Nazário tem um. Nazário meu, tô rica né, pra ficar com brilho do pó. Não faz assim criatura, tem que postar. Deu? Coloca ela na tampinha, entendeu? Deixa eu ver se já deu certo. Ai, eu vi que dei a cabeça. Será? Deixa eu pegar mais. Sai! Metida. Porra, velho. Porra, que revocada. Tem que botar aquele negócio que marca aqui, não tem? É, contorno. Não me fala, deixa eu ver só. Ah, ele me pergunta e eu não posso falar. Não? Não, é um negócio ainda. Deixa eu ver. Isso é praia. Ah, velho. Fica lá, querendo comer uma coisa. Ah, é que esse aqui. Esse aí não. Não interessa. Eu acho esse aqui bem melhor, porque esse aqui faz uma linha reta. Bom, não vou falar nada. É, ô. Mentira. Arruma esse teu... Volta lá, pô, tá me atrapalhando. Olha, o que tu tá fazendo, né? Ele tá sujando. Vai, levanta. Ah, agora melhorou, tô vendo. Ó, tem que ver se elas tão vendo, né? Depois elas vêm, quando a gente vai pôr. Elas e eles. Pô, os caras têm... Tem gente homem que vê essas coisas também. Ai, guris também, desculpa. Ele sempre me ente, sabe? Põe, pincel que eu falo oi, gurias. E eu não falo gurias também. Ó, no olho eu vou destruir. Não, não tá saindo nada disso aqui. Viu? Porque esse pincel não é pra isso, né? Tem que pegar outro. Esse aqui é bom. Claro que é a cor, né? Olha... Vai, levanta. Olha o que tu tá fazendo, bebê. Ah, agora sim. Deu. Levi, tu me sujou todinha de pó, Levi. Problema é teu. Isso aí é corretivo, Levi. Outro? Isso aí é corretivo? Tu não usou corretivo em mim? Deixa eu ver se precisa. Ah, precisa. Ontário. Esse é corretivo também? Pô, que meleca. Deixa eu escolher um trem. Onde é que tu vai botar esse corretivo? Não sei. Acho que é embaixo do olho. É. Vou usar pouco. Isso aí que eu tô atualizando. Azar o teu. Tu quer levar o verde. É caro. Maquiagem é caro, pô. Não tem que usar corretivo em cima do olho. Isso aqui tu tinha que usar na cara inteira, pô. Olha lá. Tá laçando. Não sei. Não tô conseguindo ver. Olha. Se tu não parar quieto, me enfere. Isso aqui, você ainda não tem olho. Viu? Eu tô tentando lembrar qual que eu sei. Tem a extendir aquela Beauty Blender. Porque tu pode... Aquela bagulha laranja que eu comprei pra Jana uma vez? É. Daí. Cadê? Porque eu aumento as pernas. Tem que molhar ela na real, né? Não, mas não molha. Não, né? Não, né? Não, Levi. Tu quer que eu vá atrás dela? Só bate, não. Só bate. Tá ótimo. Ai meu Deus. Vai me deixar cega. Sei lá. Tá, vamos lá. Agora vou botar o bagulho lá em cima do olho. Em cima do olho. Cara, eu preciso de um negócio. Deixa eu ver se isso aqui é sério. Ó, isso aí é cílios, né? Acho um olho que eu vou usar um negócio com outra coisa. Cara, tem uns ali que eu vejo eles maquiando, cara. Se eu soubesse os pincel que usa. Eu ia destruir. Já que vai parar, a gente vai usar um escuro. Isso aí é dupla sobrancelha, cara. Sobrancelha? É, pra tu fazer sobrancelha. Cara, vai ficar errado em cima do olho isso aqui. Ó, escurinho. É verdade, tem até o pincel da sobrancelha. Que facilidade, né? Até me ensina qual pincel eu uso. Deixa eu pintar a sobrancelha que tá branca. Vai, levanta. Ó, tá misturando. Eu vou ter que lavar todos os meus pincéis depois, Levi. Poxa, vai doer agora, né, cara? Coloca um corretivo pra levar isso aí. Essa cagada que tu fez. Ai, que merda. Ah, tá corretivo. Coloca corretivo. Tá, não fala. Ele me pergunta e me xinga ainda. Volta. Eu penso em mais alto só. Ó, esse aí tu usou o escuro, cara. Ah, é verdade. Olha aí. Pera aí, deixa eu botar com esse aqui. Esse aqui é o cara. Hum, hum. Aí, ó. Sumiu. Tem tanto produto aqui que sumiu. Tu fica meio que atrapalhando. Tu não deixa pensar. Tu sabe o que é voncavo? Concavo e converso. Se dá as físicas, concavo e converso. Concavo e converso. Deixa eu ver. Vai pra night. Esse aqui, ó. Tem brilho. Só que tem uma parada muito louca, velho. Que eu vejo os caras fazer. Fecha o olho. Pega a parada comigo. Ele vê fazer, mas ele não faz a mínima noção. A parada faz assim. Aquele canto de olho ficou ninja. Meu, perfeito. Vai. Essa parte aqui, se tu tiver que refazer hoje... Para, Muriel. Para, Muriel. Tá estragando. Quando vai, faz até os auxílios? Claro que não, né? Como até os auxílios e auxílios aí embaixo, né? Não, né? Tem que esfumar bastante. Tem que esfumar bastante. Tem que esfumar. Olha o jeito que ele tá esfumando. Cara, tá ficando tão bom isso aqui, ó. Melhor do que tu faz. Eu imagino. Deixa eu ver. Pô... Não vou nem passar aquele negócio preto lá pra me esfumar. Passa depois. Tem isso. O delineador é foda. É? O que que você usa agora? E lápis não dá pra usar? Dá pra usar? Dá pra usar. Mas lápis aí embaixo, não é? Dá também. Não, não, não. Vou usar o delineador. Não, é. Bom, mas te liga. Te liga, bebê. Cara, tu vai ter que ficar bem quietinho. Tá. Vai. Vou ter que apoiar a minha mão na outra cara. Tá. Nariz, nariz. Vai. Não, 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 não. Pera aí. Primeiro eu vou colar o cílio. Pó. Cílio! Não vai colar cílio. Duvidei. Ó, tu já te mexeu todo e já borrou o mal... Puxa vida, velho. Vai, volta lá. Depois tu explica tudo que eu usei, entendeu? Porque ela só quer repetir isso em casa. Vai ficar muito bom se tu não fecha. Com certeza. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações. Todos os produtos que ele usou. Cílios é minha especialidade. Colar o olho, então. Então vamos fazer um tutorial como colar cílios com Levi e Carminati. Levi Pereira. Levi Pereira. Olha assim, ó. Só que não adianta, entendeu? Só que eu aprendi com amigo meu que entende muito de maquiagem. Pode pesquisar. Luciano Prysner. Bicho é top da galáxia. Ele que é isso não. A gente molha a parada inteirinha assim. Cara, colar cílio sozinho é impossível. Agora colar, se comer o colo, pode pular a night toda que não sai. Tira o original e não sai esse. Fecha bem. Que colar de lado assim não é legal, entendeu? Aquela linha a gente faz depois, entendeu? Delineado no caso. É, porque daí corrigi as cagadas. Não sei, tu não vai querer fazer essa maquiagem. Tu vai querer fazer por cima só. É? Mas fica bom. Claro que fica bom. Vou fazer umas fotos depois dessa maquiagem. Fica quieta. Fica quieta? Fica quieta? Claro, fica de olho fechado. Porque senão a cola no olho não pega, né? Muita cola, muita cola. Porque isso aqui quando tá na night cai é inferno. Tem que arrancar os dois e ficar feio. A mulher perde a graça. A gente aprende só vendo, tá ligado? A gente põe os namorados aí, noivo, marido. Olha, se eles olharem no YouTube como é que cola. Já fica quieta. Não te mexe. Porque eu já vou aproveitar que a parada tá colando e já vou passar aqui no negócio pra fazer uma linha aí. Cara, isso aqui é uma merda. Isso aqui você passa aqui, né? Aham. Não te mexe. Tu deve fazer muita coisa errada pra você. Claro que não, né, Geri? Ó. Tu tava falando primeiro, então a gente respondendo, Levi. Tá, agora fica quietinho. Vou ficar quietinho. Só eu falo e tu só ouve, tá? A Marcely tá solteira. O que é que é? Tá. Puxa um pouquinho, cara. Deixa eu só puxar um esquinho. Borrô, né? Borrô, né? Eu senti uma olhadinha. Pode abrir, pode abrir. Eu não consigo abrir meu olho, Levi. Gente, eu não consigo abrir meu olho. Eu fiz tudo isso por causa disso. Levi, eu não consigo abrir meu olho. Tu colou meu olho, seu retardado? Eu poderia ter colado mais, mas eu fui legal ainda. Senhor, não consigo abrir meu olho. Deixa eu escolher um batom. Gente, meu olho grudou. Vai, vai tentando abrir que tu consegue. Ó, estilo, tô disponível. Tô na pista pro negócio. Isso aqui é... Vou falar. Eu tava a menina mais séria. Vou passar com o pincel. Com o pincel? Claro, velho. Pra mim não errar, vai ter que arrumar a cagada que eu fiz lá no canto. Ah, não vou arrumar nada. É uma mega cagada. Eu não vou arrumar nada? Cara, que pinta bonita é essa? Posso olhar? Não. Ah. Quem não tem que passar a base na tua boca? Ela tá cheia de rasguinho. Que rasguinho, guria. É a marca da boca. Tu tem também. Ah, você quer ver a boca linda, né? Ah, meu Deus. Para, Levi. É o dente bem branquinho, ó. Fecha a boca. Isso. Bem melhor que a boca fechada. Depois eu ajeito um photoshop esses erros. Só falta um detalhe. Ó. Tem uma parada lá. Essa. Vai. Ai, de novo o delineado? Porra. Vai. Ai, não, Levi. Não, fica aqui. Ai, Levi. Deixa eu ajeitar. Não, mas vai calhar, Levi. Cara, eu tô terminando a maquiagem. Pô, ficou perfeito. Tirando a... Olha. Tá pronta. Tá pronta? Tá pronta. Vai com esse blush. Que blush? Tá ótimo. Tá ótimo. Posso olhar? Tá bom. Pode olhar. Tirando o delineador, o resto ficou perfeito. Tirando o quê? Delineador. Pode olhar. Pode olhar. Olha o jeito do delineador. Olha aqui, Levi. Tu me borrou. Olha isso aqui, Levi. Tem que ter um paquete? Ah, tá. Olha isso aqui, Levi. Cara, ficou ótimo. Olha que legal que ficou. Olha ali. Parece que eu vou com um grão de feijão. Deixa eu ver. Ah, isso aí é de quando tu avisa ali com um pozinho. Acho que eu vou... Aqui, eu posso ir pra balada assim. Não, tu só arruma aquele granto ali. Tá cagado. Só isso aqui. Aqui em cima também. Que daí borrou. O resto tá melhor. Ó, olha o cantinho. Olha esse canto aqui. Tu nunca fez isso na tua vida. Olha só as facas, né? Ficou bom, né? Não, a pele até tu esparou bem direitinho aqui, ó. Aqui ficou bom. Ficou, né? Ficou, né? Ficou boa. Ficou boa. Eu achei que era a coisa que eu mais erra. Só que, ó, tipo assim, a minha sobrancelha tá cagada, entendeu? Tá. Tá. Ah, eu nem percebi. Olha que legal que fotógrafo ficou legal, ó. Deixa eu ver. Nunca pensasse usar esse batom ali, né? Já usei? Não, mas sim. Parece que eu tô chorando aqui, ó. Ah, cara, aliás, com uma pintinha. O que é que eu passo o negócio de botar na casa de nervosa? Tá ótimo, tá ótimo. Chega de passar base e coisa nervosa. E tem que passar aqui também, tá ligado? Eu não passei porque... Não, tá tudo ótimo. Tá tudo perfeito, tá muito, muito bom. Depois de muita insistência e incomodação e encheção de saco do Levi, finalmente ele veio aqui no canal gravar esse vídeo pra gente. É. E é isso, Grecia. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu primo vai se frustrar quando vê isso aí, né? Isso não afetou a minha masculinidade. Pede pra ela se inscrever no teu canal. Bruno! Ai, Levi! Vai ter que me apertar. Sério, tô muito chato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, aqui abaixo. Dá um joinha aí pra me ajudar na divulgação. E quando for casar, procura arrobaLevijana. Fotógrafos de Floripa, os melhores fotógrafos que existem em Floripa. O Brasil inteiro, onde a gente trabalha. Já foi até pra Forte antes de Floripa. Floripa é desse tamanho que nem a Evilha. Pra quem quiser fazer um site de casamento em Paris... Ah, curti a Floripa agora, né? Lá no blog Levijana Carminati. Quem quiser seguir eles no Instagram, vou deixar aqui embaixo também. E me sigam nas redes sociais também, que eu vou deixar aqui abaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau trabaje. Tá batido, tá batido! Ai, me deixa levar? Ah, freqüê. Quaseira!!! Ficou bom?